O nosso convidado está aqui, mas está lá. Está lá em Brasília, mas está aqui no De Noite. Ele é ex-presidente da República e senador federal desde 2007. Vamos conversar com o Fernando Collor de Melo. Seja bem-vindo, muito obrigado aí pelo tempo, por ter topado a nossa entrevista. Muito obrigado pelo convite. Agora eu tenho uma dúvida. Como que eu devo me dirigir ao senhor? Eu te chamo de senhor presidente, senhor ex-presidente, senhor senador, vossa excelência, só Fernandão, Nandão, Collor, Brod. Como que a gente se trata aqui? Do jeito que você se sentir mais à vontade. Aliás, eu não sei se você percebeu, o Léo Lins está sendo o seu corpo hoje aqui. E nós até trouxemos a faixa aí, porque você já foi presidente do Brasil. Está correta a faixa? Qual é a posição correta da faixa? A posição está mais ou menos correta. O símbolo da República tem que ficar mais no centro, um pouco mais no centro. Fica bem no centro do peito aí. Aí. É. O fato da faixa da República, do brasão, ter que ser usado no centro, é um sinal que quem manda no Brasil é o centro mesmo? O centro deveria sempre comandar, porque no centro, que é o ditado latino, né? Em medio veritas, no centro está a verdade. Você se considera... Então, o centro deveria sempre coordenar todas as políticas do mundo inteiro. Você se considera um esquerdista, um direitista ou um centrista? Eu sou do centro democrático. Agora, me fala uma coisa. Nesse período de pandemia, como estão acontecendo as sessões do Senado? Vocês estão em Brasília? De forma remota. Por aplicativo? Por aplicativo, pelo Zoom. Agora, Collor, você sempre foi um excelente orador. Você sempre... Os seus discursos sempre foram muito bem falados, foram muito bem entregues. E você sempre foi um bom orador, tanto na voz, quanto no gestual. Você está aprovando o gestual que o Léo Lins está dando para você aqui? Você está de acordo ou não? Está bom. Está bom, está bom. Eu peço esforço aí. É, porque quando você falou centro, ele faz uma... É o gesto que se faria, geralmente, quando se fala em centro? É. O centro, ele está fazendo o centro, ok. Ah, ok. Ele está fazendo o ok. Ah, é o ok. O Collor sempre foi muito galã. Com certeza, ele conquistou muitos centros por aí. O centro, o centro, você abria o carro do Collor. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. O Carlos Alberto de Nóbrega, o Carlos Alberto de Nóbrega, teve aqui recentemente, e ele falou que você foi o único presidente que sentou no Banco da Praça até hoje. Você se lembra disso ou não? Não, você foi o único, aliás, vamos rever. Obrigado. Que prazer conhecê-lo. Muito prazer. Muito simpático. Muito obrigado. 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 O que você vai falar pro governador? Se for pior, a gente bimba. Hoje ele tá um buiozão, passa aqui, às vezes, aqui, chama nós pra fazer show lá em Diadema direto. É, pera. É. Agora, Collor, você sempre teve um lado descontraído ou não? Você sempre foi bem-humorado? Sempre fui muito bem-humorado, sempre, né? Em alguns momentos, debaixo de uma tensão maior, às vezes, a gente se irrita. E aí, enfim. Mas isso acontece com qualquer um de nós. Não há nenhuma dificuldade nisso, não. Mas, em geral, eu sou uma pessoa bem-humorada. Tô te perguntando porque muita gente tem comentado suas tweetadas. É você mesmo que tweeta? Ou você tem um assessor que vai lá pra twittar? Sou eu mesmo que tweeto. É você mesmo que tá lá tweetando? Sim, 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 sim. Não sei se você reparou que no Twitter é só baixaria, palavrão, você entra e dá bom dia e já aparece mil pessoas pra te xingar de um monte de coisa. Não dá vontade de responder à altura e falar vai se catar todo o protocolo da boa educação. E é isso daqui. Não, já... Antes dava, antes dava. Mas agora mais não. Agora a gente passa, tira isso de letra. Isso, deixa isso pra lá. Outro dia eu fui lá encher o saco do Collor no Twitter. Eu até fiquei na dúvida se era você ou se era um assessor que tava tweetando. Tem aqui a... Você gostou, né? Confesso que eu me diverti. Cadê? Tem aí? Que eu coloquei o Bolsonaro saiu de jet ski e eu lembrei que o Collor sempre saiu de jet ski. Aí eu coloquei, vocês dois a mil por hora. Deu até notícia essa tweetada aí. Collor e Bolsonaro a mil por hora, jet ski, quem ganharia esse racha? Aí o Fernando Collor respondeu. Não acho que quem ganha ou quem perde, nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Bravo! Eu confesso que eu achei muito divertido. Isso aí virou home do UOL, virou tudo que era notícia. Collor, você recebe nudes por Twitter? Não. Até agora eu não recebi. Mas gostaria de receber? Aí depende do nude, né? Collor, dá uma olhada aí na dele. Acabei de mandar um. Tá maneiro. Não gostei. Não gostei. Esse aqui eu não gostei. Collor, você sempre quis ser político. A sua família é de político. Mas em algum momento você pensou em não ser político ou você sempre quis ser? Eu nunca quis ser político. Nunca quis ser político. A minha vocação, para que você tenha uma ideia, a minha vocação, o que eu achava que seria a minha vocação, era a vida religiosa. Eu, quando tinha 16 anos de idade, eu cheguei para o meu pai e pedi a ele permissão para eu entrar num seminário. Eu queria seguir a vida religiosa. Eu sempre estudei em colégio interno religioso. E aí o meu pai estava lendo, ele lia andando, né? Para lá e para cá, lendo. Aí ele abaixou o óculos e perguntou para mim, que idade você tem? Eu falei, 16 anos. Ele disse, quando você tiver 18 anos, a gente conversa. Quando eu completei 17 anos, ele me tirou da escola onde eu estudava no Rio, a vida foi no Rio, e me levou para Brasília para estudar numa escola, a primeira escola do Brasil, e ensino integral que havia sido fundada pelo professor Darcy Ribeiro, o grande Darcy Ribeiro. Era um colégio misto, era um colégio com uma didática completamente diferente, e essa, ao meu pai me levar para Brasília, isso mudou totalmente a minha vida. Eu deixei de lado o que eu achava fosse uma vocação religiosa, e ingressei fazendo política estudantil, né? O que que te atraiu na política? Bom, em primeiro lugar, o que atrai na política é o fato de você poder conviver com as pessoas, e poder, dependendo da função que você exerça, fazer com que as coisas aconteçam, fazer realizar sonhos de pessoas, realizar e atenuar as dificuldades pelo que as pessoas passam. Isso eu digo no caso de prefeito, que foi o primeiro cargo que eu ocupei na política, foi de prefeito de Maceió, e foi o que eu mais me afeiçoei, porque foi uma experiência extraordinária. Depois fui deputado federal, depois fui governador, depois presidente da república, depois senador, né? Então, para quem não queria entrar na política, como eu, eu acabei sendo, saindo de prefeito para presidente da república, passando por deputado federal e governador em 10 anos. Em 1979, eu assumi a prefeitura de Maceió, e em 1989, eu estava sendo eleito presidente da república, o mais jovem presidente do Brasil e das Américas. Ninguém esperava que um político de Maceió, jovem, com 40 anos, virasse o... Você foi o presidente mais novo da história do Brasil, e foi também o primeiro presidente depois da reabertura democrática. Ninguém esperava por isso, você esperava? É, eu nunca imaginava poder ser candidato a presidente da república, mas quando eu estava no governo de Alagoas, pela notoriedade que a minha administração, à frente do governo de Alagoas, ganhou no nível nacional, no plano nacional, e os diversos convites que eu recebia para participar de debates em faculdades, universidades, associações de classes, sindicatos, enfim, em todo o Brasil, eu comecei a perceber que havia uma grande curiosidade em torno do meu nome, em torno do que eu estava realizando como modernização no estado de Alagoas. E aí eu percebi que essa modernização poderia ser também encaixada no Brasil, que estava um país muito fechado naquela época, um país inteiramente ensimesmado, dentro de si próprio, sem abertura comercial, enfim, sem abertura ao restante do mundo. Então eu percebi que havia então um espaço naquela disputa presidencial que se avizinhava, de que esse espaço eu poderia ocupar com os temas que eu estava levando adiante no governo de Alagoas. E aí é que eu decidi ser candidato, eu assumi o governo de Alagoas em 1987, em março, e eu decidi ser candidato à presidência da república em fevereiro, março de 1989. Agora eu me lembro que a eleição de 89, eu era moleque, eu tinha 9 para 10 anos, eu acho que foi a eleição mais maluca da história do Brasil, porque a gente tinha 20 candidatos, 20! 22! 22! 22! Eu lembro muito bem, isso numa época antes da internet, ou seja, tudo acontecia na TV e no rádio. Eu lembro que a minha formação política foi meu pai que me deu, eu lembro que meu pai pegou todos os adesivos de todos os candidatos e colou no fusquinha dele e ficava andando por aí. Virou uma guerra de adesivo, eu lembro que meu pai ia na urna lá, pegou a urna desse tamanho, xingou todo mundo, xingou você, viu? Xingou o Lula, xingou o Enéas, falou, não vou votar em ninguém! E aí essa é a minha formação política. Mas tínhamos 22 candidatos, era muita gente. No meio de 22 candidatos, quem você considerava que era o seu principal adversário? Eu achava que o principal adversário seria um dos dois. Seria ou o governador Brizola ou o presidente Lula, então o candidato Lula. Eu achava que um dos dois é com quem eu estaria disputando o segundo turno. Sim, mas você achava que o seu principal candidato era alguém de esquerda ou era alguém forte o suficiente para tirar o seu protagonismo na direita? Não, o protagonismo na direita era de qualquer candidato que estivesse disputando com o Lula ou com o Brizola. O Lula e o Brizola representavam a esquerda, a esquerda nos seus diversos matizes, desde a esquerda democrática até a esquerda radical, a esquerda anárquica. Então, qualquer candidato que estivesse disputando com um dos dois, jamais estaria à esquerda deles. Estaria sempre à direita. E aí eu fui colocado no campo da direita, como candidato da direita. E obtive votos da direita. E você acabou de descrever um cenário onde você tinha a esquerda encabeçando, determinando qual era o principal candidato, e qualquer pessoa que fosse oposto a esse seria automaticamente à direita. E hoje a gente fala tanto em polarização. Mas você está me descrevendo um cenário de 89 que também era extremamente polarizado. Então, você acha que o Brasil sempre foi polarizado? Que a polarização não é uma novidade, como dizem aí? A polarização sempre houve, Danilo, em qualquer lugar do mundo. Qual é o dever daquele que sai vitorioso de uma disputa polarizada como essa? É tentar reunir a nação, reunir aquelas partes que estavam em conflito no período eleitoral. Ele deixa de ser candidato a presidente de um lado e passa a ser o presidente da república eleito de todos. O que infelizmente aconteceu foi que o presidente da república, ao invés de reunir as pessoas em torno de um projeto nacional, em que todos se sentissem nesse projeto representados, o que aconteceu foi que o discurso do presidente acirrou ainda mais essas diferenças. E hoje nós vivemos numa sociedade que realmente está polarizada, e que eu agora espero, em função da trégua que o presidente da república estabeleceu de umas três semanas para cá, que quando ele se recuperar, e eu estimo que ele se recupere pronto e rapidamente, que ele, quando voltar, ele continue nessa toada e que possa realmente unir a sociedade brasileira em torno do seu governo. O Lula foi deputado no primeiro ano do seu governo como presidente. E você foi senador, enquanto o Lula, seu principal adversário, era presidente. Ou seja, vocês sempre frequentaram o congresso, você na figura de presidente e o Lula na figura de deputado. Depois você na figura de senador e o Lula na figura de presidente. Hoje, quando vocês se cruzam, hoje, quando você cruza com as pessoas que você e os seus ex-adversários de campanha, que trocaram tantas farpas, quando vocês se cruzam, como é isso? Existe na política aquele negócio que é igual futebol? Não, foi durante o jogo. Todo mundo é amigo, está tudo tranquilo. Durante o jogo é assim mesmo. Tem carrinho ou não? As mágoas ficam para a vida inteira. Mágoa e ressentimento não se guarda. Algumas pessoas dizem, não, a vingança, esqueça isso. Vingança em política, se você guardar isso consigo, não funciona. Você fica uma pessoa absolutamente desinteressante. Eu poderia citar como exemplo, para responder a sua pergunta, de uma forma concisa. Foi uma viagem, que é então presidente Dilma Rousseff, uma viagem à África do Sul para as exéquias do sepultamento do Nelson Mandela, ser grande líder africano e mundial. Então, ela convidou todos os ex-presidentes para viajarem com ela no avião presidencial e irem a Joanesburgo e voltar. E fomos nós, todos, no avião presidencial. Tem essa foto aqui, todo mundo aí. A presidente Dilma, estava eu próprio, o presidente Sarney, o presidente Lula e o Fernando Henrique. E o Fernando Henrique, isso, ele está na foto aí. Em que nós ficamos lá menos de 24 horas, né? Então, você imagina, 15 horas dentro do avião em que nós todos estávamos ali conversando. A Dilma, a presidente Dilma, que se retirava uma vez ou outra e ia para o seu apartamento, que tem dentro do avião, e nós ficávamos todos conversando. E aí a conversa... Exatamente. Aí eu quero saber, dessa foto aqui, todos vocês juntos, que tipo de conversa vocês têm numa viagem que junta todos esses ex-presidentes aqui? E a Dilma, que era atual presidente, rola sacanagem um do outro? Tipo, a Dilma fala assim, uh, foi empitimado. E você, já já é você também, hein? Uh, rola sacanagem. Já já você fala... Você é a próxima, né? Você é a próxima, você é a próxima. Rola sacanagem entre vocês. Você encontra o Lula, você fala, Laorra, você estava suando aquele de Ana Globo, hein? No Laorra. Rola uma sacanagem dessa? Não, não, não. Rola muita brincadeira, muitos fatos, né? Que um relembra da campanha, do outro. E diz, não, na campanha você chegou e falou isso. Por que você se motivou a falar isso e tal? Não sei o quê. Então, isso aí rola sempre. Rola sempre. Rolou sempre durante esse período em que juntos permanecemos fechados dentro de um avião durante praticamente 16 horas, né? Mas é um ambiente muito afável, um ambiente muito simpático, de muita simpatia, de muita sinergia também. Teve um episódio interessante que quando eu me elegi senador, o Lula, presidente da República, ele me convidou para ir ao Palácio do Planalto. E eu lá fui, ao Palácio do Planalto. E a movimentação dos jornalistas ali embaixo, você conhece bem, é muito grande, né? Porque, enfim, era a primeira vez que eu, eleito senador, estava indo com o Lula, que havia disputado comigo a presidência da República e todo mundo dizia, não, o Collor vai chegar aqui em Brasília para incendiar o Congresso, vai incendiar, vai ser oposição ao Lula e aquela coisa toda, esquecendo-se eles de que o Lula, na eleição de 2002, ele foi eleito sobretudo porque aceitou um conselho do seu vice, o José Alencar, de escrever uma carta aos brasileiros, que ele leu. E que nessa carta, o que ele dizia era que iria respeitar os contratos, que iria prestigiar a iniciativa privada, enfim, ele se aproximou muito do meu programa de governo, meu na agenda que eu inaugurei em 1990, quando tomei posse. Bom, e aí vem o convite, depois disso, para ir ao Palácio do Planalto. E lá fui eu. E foi muito interessante porque quando eu entrei, o Lula me pegou pelo braço, assim, abriu a porta, vamos entrar, vamos entrar. Aí parou na sala do gabinete e disse, ô Collor, me diga uma coisa, na sua época, onde é que ficava a sua mesa de trabalho? Ficava aqui, na posição em que a minha mesa está? Eu falava, não, a mesa ficava ali do outro lado. Ah, ficava do outro lado? Por quê, hein? Eu disse, não, talvez por causa da luz, eu não sei bem, as pessoas, não fui eu quem escolheu, quem escolheu, quem escolheu foi quem disse a posição, foram as pessoas que estavam aqui mesmo, aí ele disse, e como é que você fazia para sentar com uma pessoa chata? Como é que você fazia para conversar com ela? Eu falei, ó, você não sabe se a pessoa é chata ou não, eu sentava, tinha um sofá ali. Então ele começou a conversar sobre as coisas, assim, mais triviais do mundo e me deixou inteiramente desconcertado, porque eu achei que iríamos iniciar uma conversa política, não é? E com uma certa tensão no ar, mas ao contrário, ele descontraiu o ambiente, imediatamente, né? E ele chegou a um certo momento e disse assim, ô, Collor, me fala uma coisa, naquele debate, o que é que você tinha naquelas pastas? Naquelas pastas você tinha alguma coisa contra mim? Eu falei, não tinha nada, Lula, não tinha absolutamente coisa nenhuma. Presidente, eu não tinha nada, presidente, eu não tinha nada contra você, nem contra ninguém. Aquelas pastas me entregaram, a minha assessoria entregou, cada pasta daquela contendo informações sobre uma área de atuação do governo. Então tinha uma pasta sobre a agricultura, o que é que eu pretendia fazer? Uma pasta com papéis sobre economia, sobre ciência e tecnologia, sobre educação, sobre saúde. Enfim, só que eu não usei nenhuma daquelas pastas. Ele disse, pois é, porque me disseram que aquelas pastas você estava recheada de documentos contra mim e tal. Eu falei, conversa, Lula, tudo isso é futrica, não tinha nada disso. E ele disse, pois é, aquele debate foi forte, foi danado. Eu falei, é, foi um debate bom, foi um debate... Ele disse, é, mas tudo bem, você ganhou a eleição, está tudo bem. E agora eu estou querendo te pedir para vir aqui para dizer que eu gostaria muito de contar com o seu apoio no Senado, eu preciso muito do seu aconselhamento, que você me ajude a governar o Brasil, de uma maneira muito humilde, de uma maneira muito sincera, como ele é. No fundo, ele é uma pessoa muito sincera, muito humilde, muito cordata, o Lula. E eu disse, pode contar comigo, eu não estarei lá com o ex-presidente da República, eu estarei no Senado fazendo o possível para viabilizar o seu governo e fazer com que dê certo. Porque o que nos importa é o Brasil, é que o Brasil dê certo. E foi assim, foi um episódio muito interessante esse. Agora, os debates, assim, eu recomendo que... Eu não vou pedir para inserir o debate aqui, trechos do debate, a gente poderia fazer uma edição dos melhores momentos, mas depois quando a gente põe o programa no YouTube, tem que tirar, porque senão o YouTube dá strike no canal. Então eu recomendo você que está assistindo a entrevista, entra no YouTube, você principalmente que é mais jovem, procura lá os debates da eleição de 1989, principalmente o segundo turno, o Collor e o Lula. Você vai ver como os debates eram mais viscerais, era mais agitado, era mais visceral. E as pastas que você está citando aqui, eu tinha nove anos na época, mas eu me lembro. Eram as pastas que diziam ter escândalos da vida pessoal do Lula, inclusive, de mutreta que ele teria feito. Essas pastas teriam envolvido até amantes do Lula. Eu lembro de tudo isso aí. E eu me lembro que quando você também passou pelo seu processo de impeachment, disseram muitas coisas a seu respeito também. Muitas. Muitas. O seu próprio irmão, Pedro Collor, naquela entrevista da Veja, revelou ou disse coisas que envolvia desde ritual de magia negra, uso de droga, coisas terríveis. Você chegou a ler o livro que o seu irmão escreveu? Não, eu não li nem o livro que ele escreveu, nem li também nenhum outro livro que foram escritos sobre o meu período de governo. Portanto, eu não posso falar muito sobre o que ali estava escrito nas minúcias, porque não as conheço. O que eu tomei conhecimento foi pelo que era divulgado pela imprensa. E realmente as acusações que me fizeram foram as acusações as mais variadas e as mais contundentes que eu já vi alguém fazer a outra pessoa. Agora, o importante disso é que todas essas acusações que levaram ao meu afastamento, e é importante que se diga, essas acusações eram somente na base da suposição de que elas fossem verdadeiras, eu fui afastado da presidência da república. Dois anos depois de investigado de cima a baixo, de um lado para o outro, tudo isso foi levado ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte de justiça do país, que me julgou inocente de todas essas acusações. Então é isso que eu posso apresentar à nação brasileira, dizendo, olha, tudo aquilo que disseram de mim, contra mim, tudo aquilo de que me acusaram, tudo isso foi jogado na lata do lixo da história pelo Supremo Tribunal Federal, quando ele disse, essa pessoa é inocente das acusações que fizeram a ele. E aí veio uma pergunta que me ocorreu logo em seguida ao julgamento. Muito bem, então se eu fui afastado com base na suposição de que eram verdadeiras as acusações, e agora elas foram demonstradas pela justiça que não eram verdadeiras, onde é que fica o mandato que o povo me concedeu para presidir o país durante quatro anos? Quer dizer, onde é que está o meu mandato? Porque normalmente quando uma pessoa é acusada e à vista que ela é inocente, ela recupera os seus direitos, ela recupera a sua posição que eventualmente perdeu em função daquelas acusações infundadas. E no caso eu fui afastado da presidência da república, me tiraram durante oito anos, me proibiram de disputar a eleição durante oito anos, além de perder a presidência, o presidente da redemocratização, como eu era, primeiro presidente eleito depois de trinta anos de jejum democrático, então me retiraram da presidência, me deixaram oito anos sem poder disputar nenhum mandato, eu sendo inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, enfim, e o que restou disso? Então são coisas passadas, são coisas que a página que a gente tem que virar, porque quem não sabe virar a página não merece ler o livro e não consegue chegar à leitura final do próprio livro. Agora, você era muito novo, 40 anos, minha idade, presidente, e aconteceu tudo muito rápido, você tinha sua carreira política no Nordeste, mas pro resto do país, você basicamente apareceu naquele período, virou presidente, chegou no ápice e daqui a pouco começou a sofrer uma série de acusações e caiu, isso muito jovem. Você acha que a oposição ganhou impeachment com as acusações que faziam, com os escândalos que surgiram? Ou foi quando a população ficou puta com o negócio da poupança? Foi ali que você perdeu o povo? Não. Não. A questão da poupança, que não foi somente a poupança, o pessoal sempre se refere à poupança, do bloqueio, eles chamam confisco. Isso está errado, porque pelo vernáculo, confisco significa quando você toma alguma coisa de alguém e não devolve. No nosso caso foi um bloqueio e não foi somente da poupança, foi de todo o dinheiro, o meio circulante que havia no país, todos esses recursos foram bloqueados, não confiscados, bloqueados, não confiscados porque foram devolvidos. A última delas sendo paga em agosto de 92. Mas isso te deixou impopular? Não, deixa eu te dizer uma outra coisa. Na semana de implantação do programa, do programa econômico, na semana ou na semana seguinte, a implantação do programa econômico, o bloqueio dos ativos, o Instituto Datafolha fez uma pesquisa, o Datafolha absolutamente insuspeito, fez a pesquisa dizendo, você aprova ou desaprova as medidas tomadas pelo governo Collor? O resultado, Danilo, foi 66% da população aprovaram o programa econômico, dentro dos pontos do programa econômico, o bloqueio dos ativos. O programa foi aprovado pelo Congresso Nacional, essas medidas econômicas não foi um decreto da minha cabeça, uma medida provisória, isso passou pela deliberação do Congresso Nacional que aprovou as medidas. Então nós não estamos tão errados assim. Na realidade, Danilo, quem trabalhou pela minha queda, quem trabalhou pelo meu afastamento, não foi a oposição. A oposição fez o barulho, ela fazia o barulho, ela fazia o barulho. Mas quem trabalhou na surdina, quem trabalhou de forma eficiente, de forma a solapar toda a base de sustentação que eu ainda mantinha no Congresso Nacional, foi a elite nacional, foi a elite brasileira. Aquela elite que ficou extremamente magoada comigo quando eu quebrei as reservas de mercado. O que eram as reservas de mercado? Por exemplo, reserva de mercado da indústria automobilística, era uma reserva de mercado. Eu dizia que naquela época vocês têm que aprender a fazer carros, vocês fazem carroças e não carros. Quando eu abri, eu quebrei essa reserva de mercado, nós saímos de quatro montadoras que nós tínhamos à época e quarenta modelos de veículos, para hoje termos quase sessenta montadoras e mais de quatrocentos modelos de veículos. Tudo isso em benefício de quem? Do consumidor final, que agora tem possibilidade, de acordo com o seu gosto e com o seu bolso, de poder escolher aquilo que melhor lhe aprover. Então, a reserva de informática, por exemplo, em 89, nós não tínhamos telefone celular. Uma campanha presidencial foi feita sem telefone celular. Então, quando nós quebramos a reserva de mercado da informática, desagradou também aqueles que detinham essa reserva de mercado. E eram interesses muito poderosos e com muito poder de articulação. Então, quando dizem, é uma injustiça que cometem, e essa é a versão de quem viveu o fato. Quando dizem, não, foi a esquerda que tirou o colo, foi o PT, foi isso, foram os caras pintadas, nada disso, os caras pintadas foram nada mais, nada menos que uma manifestação estético-cultural, que serviu para dar uma moldura ao que de fato interessava, que era a articulação desses setores poderosos que tiveram seus interesses contrariados, com a base de sustentação que eu tinha e que começou a ser erodida em função do grande trabalho que eles fizeram no Congresso Nacional. Você está me dizendo que quem arquitetou sua queda foi a elite, os empresários, a elite financeira. Você está me dizendo que você foi liberal demais para os empresários brasileiros? Não, porque o que eles imaginavam, porque tudo isso eu falava na campanha, a questão da privatização, a questão da quebra da reserva de mercado, mas eles imaginavam que isso ia acontecer com o vizinho e nunca isso iria acontecer com eles. No momento em que eles viram que isso ia acontecer com eles, eles se tornaram de uma ira muito forte em relação ao meu governo e a mim próprio. Então, o que eu digo, eu vou repetir agora uma frase, depois que eu ganhei a eleição e antes de tomar posse. E aí, como é que vai ser o seu governo? Eu disse, eu vou deixar a direita indignada e a esquerda perplexa. E foi exatamente o que aconteceu. A esquerda ficou perplexa, porque jamais imaginava que eu tomaria medidas que estavam tão próximas do que eles imaginavam também, caso fossem eleitos, adotar. E a direita indignada, porque ela ficaria indignada com essas medidas que eu tomei de abertura comercial, que naturalmente iria prejudicar os interesses consolidados aqui dentro das reservas de mercado que eram as capitanias hereditárias de priscas eras da história brasileira. Agora, eu vou mostrar um vídeo, eu vou pedir para a gente mostrar a abertura do processo de impeachment. A gente tem aqui 441 pedidos de impeachment. O que você, como presidente eleito, o que se passou pela sua cabeça quando você ligou a televisão e viu esse número? O que você pensou no momento? Falou, estou ferrado. Olha, no momento exato em que aconteceu, eu estava sozinho e resignado, extremamente triste, muito triste, muito consternado com tudo aquilo. E a única coisa que eu imaginava era sair, não cheguei a chorar nesse momento. Chorei momentos depois, alguns dias depois em casa. Mas é um momento de muita tristeza, de muita consternação e que só eu pensava em voltar para casa e, enfim, encostar a cabeça no travesseiro e dormir. Então, agora foi uma votação estrondosa. Quase 450 votos em 500, aproximadamente 500 deputados. Então, eu tive 30 e poucos votos. Vejo um presidente da república, com o poder na mão, ter somente 30 e poucos votos num processo de afastamento. Para que se perceba que muitos ingredientes estavam ali presentes, que não simplesmente os interesses republicanos, para que pudéssemos ter um resultado, assim, tão esmagador quanto esse que eu sofri no revés do meu afastamento, com o meu afastamento. Agora, momentos depois, depois que você se afastou e você deu uma série de entrevistas, o tom das entrevistas estavam, na maior parte, bastante combativas. Tem uma que eu não me esqueço nunca, que foi a sua com o Cabrini. Vamos ver. E o pior disso tudo, é que uma merda como essa, uma bosta como essa, se torna verdade. Eu quero pedir a vocês o seguinte, fazer um desafio a vocês. O general Agenor Homem de Carvalho, ele trabalha, ele está hoje lotado lá em Salvador. Ele está lá na região militar, é comandante-chefe da região militar. Vocês vão lá, você pessoalmente, leva esta merda do que foi escrito aí, tá certo? E mostra ele, e procure confirmar. Você deu, você tem entrevistas combativas, você estava com sangue no zóio. Combativas, eu chamo isso combativas, né? Não, você estava com sangue no zóio. É, realmente, é isso. É um momento de muita tensão, um momento de muita... Você estava se sentindo injustiçado? Sempre me senti injustiçado, mas fiquei absolutamente tranquilo, né? Depois que a justiça foi feita. Eu me senti injustiçado, enquanto o processo não chegou à justiça para dizer quem estava com razão. Os que me acusavam de tudo aquilo, ou eu que me dizia que aquilo tudo era mentira. No momento em que foi feito o julgamento, e que chegou a justiça foi feita, e que me declarou inocente daquelas acusações, eu me senti uma pessoa que a justiça havia chegado para amparar e dar razão à verdade dos fatos. E aí não me sinto mais injustiçado. Senador, a conversa está boa, mas eu preciso fazer um rápido intervalo, tá bom? Voltamos já, já. Estamos de volta com mais De Noite. Hoje, senador da República, Fernando Collor de Mello. Você pensa em se candidatar a presidente de novo? Não, não, não. Não penso. Eu penso, eu estou pensando agora muito seriamente em ultrapassar essa pandemia. Sair dessa pandemia com saúde, sair vivo, se Deus assim permitir, eu espero que ele permita. Esse é o meu projeto de vida hoje, né? E em termos políticos, depois de passar essa pandemia tudo correndo bem, o que eu imagino é poder novamente colocar o meu nome à disposição da população do meu estado, Alagoas, para ser candidato ao Senado da República mais uma vez. Ok. Eu preciso te perguntar que outro dia, esse vídeo é mais recente, você estava bravo no Senado. Foi quando você disse isso daqui. Você estava bravo com o que esse dia aí? Nesse momento em que eu me irritei, foi em relação a um senador que estava falando sobre coisas, remoendo coisas do passado, quando isso já tinha sido tudo dirimido pela própria decisão da justiça, né? E aí eu nem me lembro direito o que ele estava falando exatamente, quando eu estava no meu gabinete, eu estava ouvindo pela televisão, no meu gabinete recebendo alguém, quando eu vi o início do discurso dele, aí eu desci rapidamente, mas já fumaçando, né? E pronto para esganar, né? Era o meu sentimento naquele momento. Assim não, esganar. Assim, a riqueza. Isso. Esganar. E quando eu cheguei lá, acabou saindo aquilo, né? Que você citou aí agora. Mas foi um momento que realmente passou, acabou, e já faz parte do passado e não tem nenhuma... Agora, para a gente encerrar, Collor, eu queria ver o seu parecer, que sem dúvida alguma é um político muito experiente. Desde que o país abriu a democracia até hoje, só dois presidentes eleitos chegaram até o fim do mandato, que foi o Fernando Henrique Cardoso e o Lula. E mesmo assim, durante o mandato dos dois, ficou o fantasma do impeachment e o Bolsonaro agora também fica se falando... O impeachment sempre vem à tona. Você foi impeachment, a Dilma foi impeachment. Por que que isso acontece? Por que que o impeachment é um assunto tão presente na presidência da República? Isso é sinal que o povo não sabe direito em quem votou, ele vota, depois se arrepende? Ou é sinal que as articulações políticas não aceitam bem os resultados das urnas? Ou é sinal de uma democracia imatura? Por que se fala tanto impeachment em todo presidente que é eleito no Brasil? O processo de impeachment, que alguns imaginam ser um processo jurídico, com base em provas, isso, mas aquilo, aquilo outro, não tem nada de jurídico, não tem nada de base, nem de consistência jurídica. Nada. O processo de impeachment aqui no Brasil é um processo eminentemente político. É um processo eminentemente político. Que a classe política, o que é que ela faz? Ela toma uma decisão, vamos afastar esse presidente, vamos afastar. Constitui uma maioria, e essa maioria, ela instrumentaliza a legislação e as leis para materializar o desejo deles e a decisão deles tomada anteriormente de afastar o presidente. É assim que se dá. Então, aconteceu comigo, aconteceu com a presidente Dilma. E isso banalizou esse instrumento de impeachment, porque o afastamento de um presidente da república é algo tão sério, é algo tão grave, que somente em casos extremos, em que a soberania nacional esteja colocada em risco, em que haja uma desagregação social sem precedentes, em que esteja havendo uma política entreguista, da nossa soberania, das nossas riquezas de uma forma absurda, somente patrocinada pelo presidente da república, são casos, assim, dessa gravidade levada a isso ao extremo, que poderia justificar um afastamento de um presidente da república. Nunca questões como essa, corriqueiras, que levantam sem nenhuma base, sem nenhuma sustentação, sem nenhuma prova cabal de que aquilo é o motivo suficiente para afastar um presidente eleito pelo voto popular. Então, é um instrumento, o impeachment, eminentemente político. E, de jeito nenhum, eu acho que o povo brasileiro sabe votar e sabe escolher os seus representantes. O que a população brasileira tem que entender é que a solução para resolver os seus problemas, caso os seus representantes não estejam atendendo as suas melhores expectativas, é esperar na próxima eleição, para aí mudar o seu voto e corrigir o voto que, equivocadamente, no entender dele, ele ofereceu aquele candidato e trocar por um outro. Collor, para a gente encerrar, eu vou te fazer uma pergunta, e você não precisa responder, mas se a resposta for sim, é só dar um sorrisinho e está tudo bem. Quando você viu que a Dilma foi impeachment, você falou, ufa, não entrarei para a história como o único presidente impeachment, que legal. Não, não. Não achou legal? Não, rigorosamente não. Eu lamentei que tivesse acontecido, eu votei pelo afastamento dela, porque entendia que as razões ali apresentadas eram suficientes, quer dizer, se foram suficientes para mim, também eram suficientes para ela. A mesma medida aplicada a mim, foi a medida aplicada a ela, né? Mas em nenhum momento eu me senti feliz com isso. Em momento nenhum. Porque eu acho que isso, o impeachment e o afastamento, é um desserviço à democracia brasileira. Ok, quero te agradecer pela entrevista, muito obrigado. Muito obrigado por ter topado esse tempo aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, um abraço.